Eu acho que a gente tá no começo de uma longa história. A gente tá no carocinho de arroz. Na sementinha que tá sem, né? Na sementinha, assim, do que pode ser a moda circular. Enquanto o fast fashion, na minha opinião, tá no auge. Total. Tá no ápice, assim. O mundo tá interligado. A gente vê a China mandando produto e fabricando roupas de 5 reais pra todo mundo chegar no dia seguinte em casa. Bizarro. Uma facilidade de transporte, de logística, de dinheiro. Isso, surreal. De injeção de dinheiro. Muito. Então... O meu pai, eles tinham loja no Bom Retiro. E ele tava falando com um amigo dele que cuidava de toda transportadora, tanto, acho que era correio, quanto também no local. E ele falou que hoje em dia chega a mais de 1 milhão... Gente, eu não tô falando que isso daqui são dados, né? Eu tô conversando com meu pai, foi isso que me trouxe. Mas chega a mais de 1 milhão de pedidos por dia da Shen. Sim. Porque não é só... A gente acha que Shen é só roupa. Não. É tudo. É objeto de casa. Tudo, 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 tudo. Tudo que você pode imaginar, eles tão vendendo lá. E versus o Bom Retiro, que 10 anos atrás era tipo 9 mil pedidos que saia de lá por dia, hoje em dia é tipo 1.300. Tá vendo? Sabe? Então também, até a feirinha da madrugada, que antes era uma coisa assim, também lá no Brás, no Bom Retiro, que acabava com todo mundo, que era super barato. Hoje em dia, eles tão sofrendo por causa da Shen. Então assim, o que que tá fazendo por nós, né? Que o dinheiro que tá entrando pra gente é uma coisa muito louca, não sei. É complicado, né? Assim, porque no final dói no bolso de todo mundo. A gente na hora que faz uma opção de comprar algo mais barato de fora, naturalmente você não tá incentivando o seu mercado local. Total. E tudo mais. Mas ao mesmo tempo, aqui é muito mais caro. O que que eu faço com isso? Exato. É. Essa é o final das contas, né? O que que é a Shen? Ou, então eu vou passar vontade porque... Eu vou passar vontade ou eu vou pagar mais caro de uma grana que eu nem tenho... Que eu não tenho. Pra ter acesso àquilo, entendeu? Então assim, o que que tá faltando pra nossa moda, pra moda local, pro comércio, pros empreendedores, pras pequenas empresas, terem esse poder de colocar um preço barato nas coisas? A gente paga muito imposto, gente. É, todo mundo. É muito imposto. É imposto em sobretudo. Fica zero pra empresa. Se ela coloca aquilo a cinco reais, ela vai pagar pra vender um negócio. Então assim, eu acho que precisa, né? Políticas públicas pra incentivar o nosso, né? O brasileiro, o nosso mercado, a nossa moda. E falando de second hand, de novo, né? Com a moda circular, independente do lugar do mundo, eu acho que os Estados Unidos já tá bem avançado, quando a gente fala de moda circular, por conta das empresas que existem lá, que tiveram essa chance de receber investimento e facilidade, etc. De conquistar um lugar ao sol e criar essa economia. Todas as economias, elas precisam ser criadas e precisam ser incentivadas.